Bom, a próxima obra que a gente apresenta é Carinhoso, de Pixinguinha, e o nosso solista é um amigo nosso, o Felipe Belx. Já chama o palco, cadê o Felipe? Aí, Felipe! Está aqui hoje o nosso amigo Felipe, que faz solar para a gente Carinhoso, de Pixinguinha, com o arranjo do Maestro Branco, que é um grande arranjador brasileiro também, que escreve seguido para o Zesp, para essas orquestras grandes. Ok, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.